Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático! Vamos apresentar hoje dois atletas, o Alisson Zagueiro, com uma bela passagem marcada pela campanha do Santo André em 2010, vice-campeão paulista, um zagueiro rápido, joga bem pelos dois lados, tem uma boa cobertura pelas laterais e a gente precisa disso para o esquema de jogo que o professor Alexandre Ferreira está montando. Tenho certeza que vai vir aqui na mais qualidade e consistência no nosso sistema defensivo. E o Bruno Costa, um jogador versátil, formado no Atlético Paranaense, estava no Joinville, faz muito bem o lado esquerdo, pode fazer com uma lateral esquerda, pode jogar na zaga pela esquerda, mais adiantado como um meio campo. É um jogador versátil que atende bem as necessidades de um campeonato curto e com um número restrito, limitado de inscrições. Então, esse tipo de atleta polivalente acaba sendo sempre muito útil para o elenco e para o professor Alexandre Ferreira. Dois jogadores jovens, mas com boas passagens. O Alisson com experiência internacional, acabou de chegar agora de três temporadas na primeira divisão portuguesa, no Gil Vicente. É isso aí, vamos abrir para perguntas para os atletas. Então, o Botafogo, para quem joga futebol, para quem conhece o mínimo do futebol, não precisa nem jogar, mas conhece e sabe da tradição do Botafogo dentro da competição, que para o primeiro semestre é a mais importante, a mais forte do país. Então, eu não hesitei, eu aceitei de cara, a conversa se iniciou ali no final de dezembro. Tive outras coisas também, até em termos do ano inteiro, para jogador de futebol, isso às vezes compensa mais, é mais seguro você ter um contrato por um ano, uma temporada inteira. Mas eu acho que estar aqui seria melhor para mim, as condições são boas e o clube almeja fazer um campeonato muito bom. Conheci alguns jogadores, me indicaram, falaram super bem do clube, então eu aceitei. E o meu interesse aqui é poder ajudar a equipe e fazer com que a equipe tenha o melhor desempenho possível no campeonato, que isso aí vai ser bom para todos os atletas. Em relação ao seu estilo de jogo, o próprio Diopuso falou, você é um jogador que joga na zaga e também cai para o lado esquerdo. Você já conversou com a comissão técnica, vai atuar o lado esquerdo, vai atuar na zaga, ou isso que foi em aberto, o esquema de jogo que o Ferreira escolher, você vai se adequar a ele? É, isso ainda está em aberto, né? Eu ainda não pude treinar efetivamente com a equipe, né? Fiz só pela parte da manhã o aquecimento, ainda estou fazendo um pouco da parte física, porque logo após o final da temporada com o Joinville, eu saí de férias e só estou voltando agora. Mas, enquanto é isso, eu vou esperar, acho que de acordo com o dia a dia, durante os trabalhos, eu vou me adequar ao que o professor pediu. É, queria saber de você também como é que você está, essa limitação de 28 jogadores, você falou que esperou alguma coisa de um ano, de uma proposta que o jogador espera, mas escolheu esses seis meses do Campeonato Estadual do Botafogo. Essa limitação de inscrição do Campeonato Paulista fez com que você agilizasse essa escolha de vir aqui para o Botafogo ou não? Isso também foi uma questão, né? Já sabíamos que tem esse limite de inscrições, então o clube vai de acordo com as necessidades para poder montar um elenco forte, para não poder errar, né? Não se pode errar quando se tem um número, assim, de inscrições. Então, eu gostei de cara, né? Ficou tudo muito bom, eu conheci algumas pessoas e era a minha vontade de vir. Tinha outras coisas, mas aqui, para mim, era a melhor coisa. É, Regis, o Regis Angeli, você chegou a trabalhar com ele lá no Atlético Paranaense quando o Mancini foi técnico. Ele influenciou também na sua vinda para cá ou não? Também, foi a primeira pessoa que tive contato, foi o Regis, né? Temos amigos em comum também. Trabalhei no último ano agora com o pessoal do Joinville, que ele é muito amigo. Então, ele me ligou, a gente começou a conversar, eu gostei, o projeto era bom. Eu tinha só algumas pendências no Atlético Paranaense que eu tinha que resolver, mas isso foi resolvido rapidamente e eu aceitei o desafio. Boa tarde, também quero agradecer pela oportunidade. É diferente, sim, futebol europeu em si, né? E eu fui bem feliz lá nesses três anos que eu fiquei lá nessas três temporadas. O estilo de jogo também, né? Obediência à tática, eles dão muito valor para isso. E acho que acaba faltando um pouco aí da individualidade que o brasileiro tem, né? O futebol brasileiro tem. Então, os três anos foram bem aproveitados, não houve conversa para continuar. O projeto deles era um outro, até financeiramente falando. E eu optei por voltar, era termo de contrato, então eu acabei voltando e depois fiz o restante do ano no Oeste. E agora estou aqui no Botafogo. Apareceu essa oportunidade e estou muito feliz de poder estar vestindo essa camiseta. Alisson, boa tarde, bem-vindo. Se eu não me engano, você é o sexto zagueiro do elenco apresentado. Como é que você encara essa concorrência por uma das duas vagas, ou até três, no time titular? É uma disputa bem sadia, né? Sabemos que a posição vai ser conquistada no dia a dia, com muito trabalho. E eu estou aqui para somar, para ajudar o Botafogo no que for preciso. E com meus companheiros, tenho certeza que briga nos treinamentos, isso não vai haver, mas sim na disputa de bola, no se dedicar, no querer dar mais cada dia para conquistar a posição. É normal isso, é aceitável. E respeitamos, assim, essa decisão de ter seis, pode até ter mais, mas ali no jogo, conforme o professor for utilizar, vão ser dois ou três no máximo. Em 2010, quando você estava no Santo André, que foi vice-campeão paulista, perdeu para o Santos, né? Você fez parte, jogou todo o campeonato. Você consegue ver se era de formas diferentes de competição. Naquela época eram 19 rodadas, agora ficou um pouco mais curto. Você vê que é possível ainda, time do exterior, a gente viu o Ituano no ano passado, o próprio Santo André, o São Caetano, ter chegado em finais. Você acha que ainda é possível, devido a esse encurtamento de competição, os times do interior chegar a esse título aí do campeonato paulista? Sem dúvida. A preparação que é feita, né? Principalmente dos times do interior. É muito trabalho, às vezes até antes de estar terminando a temporada anterior, os clubes já estão se preparando, já estão sendo formados. E o acreditar, que acho que é o ponto principal, né? Que é possível, e a cada jogo que for acontecendo, se as vitórias forem vindo, na hora que você vê, você já está brigando, almejando outras situações, né? Então, eu creio que é possível, sim, como aconteceu em 2010, no ano passado com o Ituano, que o Botafogo venha a fazer uma boa campanha e almejar coisas mais altas. Alisson, boa tarde. Você chega de um período aí, passou até pelo futebol da Romênia, né? E teve um mercado aí, bastante bacana na Europa. Muitos jogadores que se apresentaram aqui, enalteceram o fato de o Botafogo participar de uma primeira divisão paulista, que é um campeonato difícil, mais difícil do país e tal. É uma vitrine para você, de repente, almejar um retorno à Europa, ou você não pensa nisso ainda? Não, não, não penso em só disputar o paulista e já com a cabeça querendo voltar para fora do Brasil. Não, eu estou muito feliz, estou contente aqui. Também tive boas informações. Conheço a cidade, tenho muitos amigos na cidade. Uma vez por ano eu estou em Ribeirão. Então, só tenho que elogiar esse clube porque as portas foram abertas para mim. E quando falou que era o Botafogo, pelos amigos que eu tenho, que já jogaram aqui, que falaram muito bem, eu não pensei duas vezes. Só foi o tempo de conversar com a minha esposa, conversar com Deus e bater o martelo, que foi de primeira. Não tive muito o que pensar, não.